Muito bem, começamos mais um vídeo da semana, uma peça entre 10 e 12 minutos que trata do mundo do trabalho. Hoje vocês verão que o formato está diferente, porque o conteúdo foi captado fora da agência sindical. O nosso entrevistado é o professor Oswaldo Augusto de Barros, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Estabelecimentos de Ensino, Educação e Cultura. Professor, o que é exatamente esta entidade, se ela está organizada nacionalmente e que trabalhadores ela representa? Então, a CNTEC, Confederação Nacional dos Trabalhadores e Estabelecimentos de Educação e Cultura, ela surgiu com carta sindical há 52 para 53 anos atrás, representa trabalhadores ligados à educação privada, trabalhadores ligados à área da cultura, dentro da área da cultura são mais de 14 categorias, esporte e lazer, representa também pessoal ligado a academias, ligados a clubes esportivos, trabalhadores em geral e, inclusive, joqueis e peão de boiadeira. Então, é uma categoria nacional, atinge por volta de 2 milhões a 3 milhões de trabalhadores, tem sede em Brasília e hoje está aqui em São Paulo fazendo uma reunião para que a gente debata a situação do custeio nas entidades sindicais. Perfeito. Professor, uma categoria grande, variada na sua composição, como é que ela está sendo afetada pela reforma trabalhista ou que medidas a Confederação e as federações têm orientado os sindicatos para que as maldades, que eu chamo da reforma trabalhista, não impactem as condições de trabalho e as convenções coletivas? Procurando ser objetivo é o seguinte, Franzinho, a reforma trabalhista, ela visou acabar com o sistema confederativo, o que é o sistema confederativo. É a organização sindical que vai desde a base no sindicato até a cúpula, a confederação, passando pelas federações que coordenam os seus sindicatos. Essa estrutura é uma estrutura muito sólida e invejável no mundo. Por quê? Porque ela acaba atingindo de uma forma direta as questões, desde o problema registrado na base até chegar no poder maior, que seria o Executivo Federal, onde realmente as soluções acontecem via Congresso Nacional. Esse sistema é alimentado pelo imposto sindical, que acabou se transformando em contribuição sindical, mas ele tem característica de imposto, porque ele tem a cota à parte do governo e ele era obrigatório. Eu digo era porque, na reforma, o que fizeram? Colocaram no optativo. Aliás, eu adoraria que todos os impostos fossem optativos. No caso da contribuição sindical, que é uma contribuição de um dia de salário do trabalhador, ele não alimenta somente o sindicato, ele alimenta todo o sistema. O desmoronar desse imposto, dessa contribuição, vai fazer com que instituições que vivem somente da contribuição sindical, que são a base dessa estrutura, venham a sofrer muito. Então, o que é que nós temos? O sindicato vai ficar desassistido economicamente e desassistido politicamente. A federação vai ficar desassistida economicamente e não terá mais facilidade de chegar à cúpula em Brasília. E a confederação, essa vai tender à extinção. Por quê? Porque em não tendo condições de sobrevivência, vai perder todos os contatos que criou durante todos esses anos. Aí você poderia até me perguntar, mas ninguém preveu que isso ia acontecer? Não, a história já conta que essa batalha vem há uns 40 anos, tentando derrubar o sistema confederativo. É que desta vez, o que aconteceu foi que a estrutura montada não foi de diálogo, não foi democrática. Não houve tempo para que a gente conseguisse qualquer tipo de conquista. Houve um atropelo. E no atropelo, de forma assodada, de forma muito agressiva, criou-se essa imagem de que o trabalhador estava sendo esfolado. Quando, na realidade, a contribuição sindical custa 0,25% do salário mensal de cada trabalhador e qualquer convenção coletiva é superior a 1%. Então, seria o imposto mais barato e mais vantajoso que o trabalhador tem. Desmoronando essa estrutura, eu diria que os empresários, o empresariado em geral, vai nadar de braçada, vai dar o aumento que quiser, no momento que quiser, para quem quiser. E o trabalhador, que é o hipossuficiente, não terá mais condição de mudar esse quadro. Socialmente, será um problema muito sério, e em breve nós vamos ver isso. Professor, o movimento sindical, neste momento, nesta data, procura meios de enfrentar a questão do custeio, porque o abalo é... Eu tenho usado lá na agência sindical uma imagem que é derretimento de iceberg. Então, quando o iceberg derrete, cai um pedaço do tamanho de um prédio. Então, quem estiver perto é esmagado, quem estiver embarcado ali nas proximidades, a embarcação vira, quer dizer, é um impacto que nós nunca tivemos, pelo menos eu não tenho conhecimento, nas últimas décadas, um ataque tão brutal ao movimento sindical. O sindicalismo procura fazer enfrentamento político, as negociações, e também abre frentes jurídicas de enfrentamento. Te pergunto, é por negociação que nós vamos resolver? É no enfrentamento? É com ações jurídicas? Ou é tudo isso junto? Então, você fez uma pergunta muito ampla. É tão importante para o patronato esse acontecimento que eles sequer analisaram o tamanho do tsunami que eles estão criando. Inclusive para as suas próprias instituições sindicais. Mas eles têm outras formas de substituí-las. No nosso caso, como nós trabalhamos com o volume maior de pessoas, nós trabalhamos com o trabalhador, o nosso trabalho será insano e nós vamos reconquistar isso. De imediato, o que nós pretendemos? Nós pretendemos é desenvolver ações no sentido de conscientizar o trabalhador. Em primeiro lugar, ações de publicidade, ações de contato pessoal, assembleias. Em segundo lugar, a consciência de que o discurso que foi usado para acabar com a contribuição sindical, ele é falso. E depois ir para o que a gente chama de enfrentamento. Como? Analisando últimas decisões que ocorreram no TST, que ocorreram em ações em todo o país, nós então iremos formatar aquele edital que é obrigatório todos os anos, ser publicado em três dias nos jornais, demonstrando que a contribuição sindical não desapareceu, que não é verdadeiro e que não é necessário todas as exigências que foram impostas na lei. Haverá confronto? Haverá confronto. Haverão dificuldades no entendimento? Haverão. Pensa-se também em uma contribuição de custeio. A contribuição de custeio, ela tem um problema sério. Ela alimenta a base, alimenta o sindicato. Então, nós aqui hoje estamos estudando uma fórmula de criar condições de que a pirâmide continue em pé. Então, havendo assim fórmulas de transformar uma metamerização dos valores no sentido de dar vida ao sindicato, à federação e à confederação. novamente. Mas a lei também proíbe esse tipo de trabalho, é verdade. Aí é enfrentamento novamente, enfrentamento jurídico, onde nós vamos buscar então saber quais são as fórmulas que o trabalhador deseja ser representado. Professor Oswaldo, por fim, hoje vocês vão tratar aqui neste evento da abordagem jurídica da questão do custeio, da manutenção do sistema confederativo, da operacionalização por meio das entidades. Mas há uma questão que eu considero que tem a mesma importância que a comunicação com o trabalhador da base. Eu sou um trabalhador de uma universidade privada, sou trabalhador de uma escola particular, sou trabalhador de uma outra entidade que está na base da confederação. Como é que vai ser a abordagem? Como é que nós vamos chegar nesse trabalhador? Vai fazer boletim, vai fazer vídeo, sindicatos vão correr lista, vão fazer assembleias, porque é preciso explicar ao trabalhador o que aconteceu e obter o convencimento dele, não é? Sem esse fato vai ficar impossível ter um sindicato. O trabalhador já está notando a dificuldade que ele está tendo com a diminuição das vantagens na hora da negociação da convenção coletiva. O trabalhador já está notando que as imagens que foram criadas não são as verdadeiras. O trabalhador já está começando a ver que o próprio patronato, para quem ele vende o seu serviço, já está induzindo-o a transformar-se num PJ, ou num trabalho intermitente, ou num outro tipo de contratação que não teria tanto custo Brasil para a empresa. Bom, esse fator é favorável ao nosso trabalho. As assembleias, quando participativas, elas vão servir de esclarecimento. Os informativos esses, daí eu acredito que o movimento sindical já tem consciência disso, que ele tem na mão uma arma muito poderosa, é o jornal mais lido no país, são os informativos sindicais. e a modernidade da mídia hoje. Então, os filmes institucionalizados, os whatsapps com qualidade, você mesmo, através da agência sindical, fazendo todo esse teu trabalho, e a necessidade da divulgação do trabalho de todos. Então, eu acredito que com isso, nós não vamos atingir 100% do trabalhador. Mas a cada ano, nós vamos conquistando um maior número e vai tornar o sindicalismo mais forte, mais consciente e mais profissional.